A cagadinha que deu Duvido que o cara consiga descarregar Vamos ver, né? Tomara que sim Se não tem que bater esses dois, a gente me para Esse aqui tem que bater, certeza Coisa não, menem Estamos aí esperando pra descarregar Descarregar e ir lá carregar uma cerveja, certo? Pra ter uma carga de cerveja Vamos ver o que a gente vai resolver Agora 10 horas já Cagado da fome Ai, dormi demais, cara Dormi aqui na frente, mas não me acordaram Deve ter a bicicleta de encarregamento Olha, ele desencaixa lá O negócio da ignição Aí tem que encaixar pra pegar Ai, olha os gurises Vamos entregar a nota ali Vamos ver o que vai dar Cai tudo, cai tudo, cai tudo, cai tudo Você tá doido Olha lá, meus amigos, ó Paletezinho torto Agora deixa eu ver como é que descarrega Sem Sem coisa eletial Sem ter que bater Será que esse aqui vai dar boa? Isso tá pior que o outro, né? Vai Vai Quase 100% Cê tá doido Tá dentro no meio de espalho Te empurra com os pés Aí tem que tomar o homem reto Olha, meus amigos Comi tudo de uma languete Acertar os doidos Pelo menos uma sombra tem boa aqui Uma preguiça da desgraça Que aí É só por Deus, né? Quanto maior o cara dorme O cara quer dormir Aí, ó Estamos com o carro carregado Doze paletezinhos de cerveja Fazia tempo que eu não carregava a cerveja, hein? Cê tá doido Vamos amarrar E vazar na banda A pau por hora Sem capacete Descarregar amanhã cedo Descarregar e tudo certo Falando deus, me bota a latinha lá Aí eu vou botar a cantoneira Porque a gente tá apanhando Tirar de lá que ela me disse Cê tá doido É, meus amigos O carro tá carregadinho Amarradinho Tô todo esgarrepado, hein? Abriu uma brecha Lindo dele, ó Uma ideia Aí, ó Vou ligar o carro Pra fazer um ar Cê tá doido, Jorge Fiz uns três rondantezinhos Só pra Pra não passar em branco, né? Tos gurizes estão online Eu tinha bandeirazos ali Ficou bonitinho a carregadinha, até Trêsão Doze paletezinhos Pra arrumar essa corrente Se eu vim pra não bater E tudo certo, né? Aí só dá Agora pegar o roganelo Bandeirinho do roganelo Aqui no meu corpo Aí Vou pegar o roganelo E me largar pro meia-oito Parar só no meia-oito Pra lá tomar um banho Precidando um banho Esperar no ICC, né? Pra vazar agora Pra vazar na corrida Só diz que eu carreguei Doze palets Porque A carga Era duas cargas Uma era treze palets E a outra era doze E aí os caras Queriam que eu carregassem treze E aí eu fiz a carga aqui Pra carregar os treze palets Vem lá carregando Eu fiz um choreiro pra eles Cara, bota doze Carrega só doze Carrega só doze E aí de tanto Abusar eles carregaram doze Aí ficou um pouquinho de azedo Aí tá bom De azedo aí Fica melhor pra curvar Aí o Ronaldo Vai carregar treze Palets Tirei treze palets Digamos assim A carga ia ficar horrível, né? E daí aqui atrás Ia ter mais um palet sozinho Aqui acima Daí ia acabar com a carga É assim o Ronaldo Vai carregar treze palets Coitado Ele tá com uma devolução ainda Bom Não dá nada Pra mudar agora É os guris Ei jovem Estamos aí Arranchando o carro Passando o registro Só pau sem capacete Que vendido O pau sem capacete Oitenta e cinco por hora Porque o carro Não passa mais que isso Não vai Só na descidinha Na descidinha ele vai Entendi Dá um cem por hora Na descidinha Ele também Só na descidinha O demais é Só e Tenta Senta Ah, agora tá cedo Dez horas Dez, onze Onze horas Eu vou chegar no Embaixo da seta Meia noite Em cima da seta Uma hora da manhã Eu tô em casa Um e meia por aí Aí dá filé Aí depois eu vou De madrugadinha Lá descarregar Tá, desceu o biomar Aí dá boa Deixar carregadinho Pra subir no domingo Né, que ninguém é bobo Semana que vem Fazer três viagens E tudo certo Aí dá só o ouro Misturou Dá só o misturou A hora de semana Aproveitar pra dormir bem Descansar bastante Pra Pra durante a semana Não ficar morrendo Senão aí Você tá doido A derrota é grande Que bom dar ali Tchau, obrigado Até hoje, por aí É, e não passa nisso É muito fraquinho Tchau, tchau Tchau Tchau